Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje você está aqui no meu canal para se divertir e ser feliz. O vídeo de hoje é de... é um dia, gente, né? Para fazer a minha idade. E hoje a minha dona, a Duda, vai ensinar a acostumbrar três estojos. Três! E é muito fácil. Então, se você quiser acompanhar essa grande aventura, é só vir comigo! Gente, para começar, é tudo muito fácil de fazer. Primeiro estojo, a primeira ideia de estojo é essa aqui. Você vai precisar de um estojinho e uma caixa. Gente, você vai cortar a parte da caixa no tamanho do seu estojo. Se sai muito grande, você corta. Se sai muito pequeno, você faz outro. Você corta assim, olha. Ai! É um pouco duro, se você quiser pedir a ajuda de um adulto. E aí, você pode pôr, você vai pôr essa caixinha aqui, olha, dentro do seu estojinho. Aí vai ficar assim, gente. Aí, quando você for pôr as coisas, pode ser um estojo maior. O negócio, os lápis e canetas que você for pôr, não vai subir. Porque vai ficar sempre na sua vista. Eu confesso, vai ficar um pouquinho menor. Mas, dá para o gasto. Aí tem... Né? Que aí não some mais. Esse foi o primeiro estojo. O segundo estojo, você vai precisar de um apagador. Que abre. E tem umas divisórias. Isso é fácil de achar. Você acha em qualquer papelaria. Colônia, né? E cola. Papel colorido. Adesivo. Coisas para você customizar o seu estojo. Você vai passando a cola naquela parte de veludo. Veludo, não. Não sei como é que isso chama. Velcro? Não, não é velcro. Não sei. Vai passar bastante cola. E vai cortar uma folha do tamanho do estojo. Eu já tinha essa folha aqui pronta. Aí eu vou mostrar para vocês. Aí você pode customizar com adesivos e tudo mais. Eu customizei com adesivos e escrevi meu nome. Então foi essa a segunda dica. Customização. Gente, a terceira. Eu vou confessar. Fica um pouco mais difícil. Mas assim. Não é a coisa mais difícil do mundo. É super fácil de fazer. É muito fácil, tá gente? Fica assim. É um estojo. Que aí você... Estou aqui só para não mexer a minha calça. Que aí você pode abrir, né? Muito fácil. E fica assim. Gente, você vai precisar de duas folhas. Papel. Pode ser colorido ou não. Se você quiser pode. Se você quiser não pode. Se você não quiser não pode. Cola e coisas para você customizar. E com tesoura durex. Aí você vai colar... Essa parte, essa parte e essa parte. Só deixar essa parte aqui em cima. Sem colar. Então você vai passar cola. Que pode ser qualquer tipo de cola. Que eu acho que cola. Porque no outro que eu fiz deu. Então... É muito fácil. Muito legal. E... É só... Apoio por cima e colar. Aí... É o seguinte. Depois que estiver bem colado, gente. Muito bem. Você dobra. Assim. Isso. Fácil, fácil. Só aí. E aí você vai pegar isso aqui. Aqueles papéis coloridinhos. Que tem os desenhos aqui. Se você não quiser não precisa. Mas eu acho que fica bem fofo. Se você pegar. Do outro que eu fiz, gente. Ficou muito fofo também. Olha. Foi vermelhinho. Que foi azul com o vermelho. Eu achei que ficou bem bonito. Então verde com o amarelo. Acho que também vai ficar legal. Então... É só você abrir o seu estojo. Essa parte aqui que você abrir. Ver se tá de cabeça pra cima. E colar. Só que você não... Vai colar só aqui. Aqui. Assim, gente. E se você quiser mais pra cima ou mais pra baixo. Desse não sou. E você cola. Tipo... O meu tem essa linha aqui. Porque eu dobrei. Ele me livri. Aí você cola rente a linha. Essa daqui. Tá? É super fácil. Super complexo. Então, quando eu colar. Eu já volto. E de novo, ficou assim. Aí aqui, ó. Tem um espacinho pra você guardar os seus lápis. E aqui. Alguns papéis. Então, fica fofo. Ui. Aí. Você. Dobra. De volta. E costumiza. Eu vou costumizar assim. Eu vou colar um botão aqui. Vai ficar super lindo. Que eu acho. Porque no outro eu fiz. Só que foi com um botão maior. E um preto, né? E vou costumizar tudo diferente. Dessa vez. Eu vou pôr. Um lacinho. Uma borboletinha. E outros lacinhos ali que eu tenho. Vou pôr um... Já sei. Vou fazer tipo uma... Uma gargantinha. Uma gravatinha. Né? Que vai ficar bem bonitinho. Então, quando eu colar e costumizar. Você vai ver como eu não vai ficar. Eu acho que ficou bem bonitinho. Do jeito que eu fiz. E aqui tem um botãozinho. Pode ser uma verruguinha. Lembrando. O estojo é seu. Você é criança. Você faz do jeito que você quiser. E, gente. O meu rosto, sim. Ah, mas, Duda. Quando eu for... Quando eu for, assim, deixando a minha vestida. O negócio vai tanto para amar. Os lacos. Não. Não vai, gente. Você é assim. Você pega o durex. O durex. Qualquer. Eu estou procurando a ponta do durex aqui. E, ó. Só isso. Então, gente. Eu estou tentando aqui. Aí, gente. Você vai colar. Debaixo do durex. Debaixo do negócio. Vai tirar a cola. Do durex. Debaixo do botão que você cola. E vai para o outro lado. Esse lado aqui. E daí, você corta. Eu sei que com o passar dos anos vai perdendo a cola. Mas, depois aí, né? Você vai pôr no outro. Então, fica assim. O terceiro. Isso aqui não é bem uma customização. Isso aqui é para você fazer mesmo. Mas, eu achei bem interessante colocar isso aqui. Então, ó, gente. Eu vou pegar os lápis aqui. Vou mostrar para vocês como é que fica. Eu vou pegar algumas coisas e escolho. Aqui. Peguei. Peguei isso aqui. Peguei isso aqui. Isso aqui também. E agora, eu abro. O estúdio fica meio gordo. Isso aqui saiu. Depois, eu costumizo de novo. Eu ponho. E tento abrir. Por isso que eu tinha falado para tirar a cola do durex. Então, eu não tirei muito bem. E agora, eu vou belejar. O negócio sai. Eu vou dar exemplo do outro. Porque esse daqui não deu certo. Então, você vai abrir. Então, você vai abrir. Aqui dentro, assim. Você vai com a sua caneta. São lápis. São lápis. São leques. Aqui. Gente, eu não colei muito bem. Por isso que o negócio está saindo. Mas, aí, depois eu vou colar melhor. E aí, fica assim. Gente, fica um pouco gordo. Mas, dá. Então, foi esse o vídeo de hoje. Gente. Então, foi esse o vídeo de hoje. Ei, filho. Deixa que eu estava falando. Eu falo. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo. Deixa eu ver para quem. Não sei. E tchau. Tchau. Tchau.